Uma vez cheirinho, sempre cheirinho, cheirinho sempre eu hei de ser É meu maior prazer e pra final passa vergonha em rede nacional Perder, 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 uma vez cheirinho, cheirinho até morrer No lar a um gol de Salah Firmino pôr um ar na trave e Mané deitou e rolou O Firmino fez o dele e o pôr, não faz três e eu pego um pôr Cadê o Gabigol? Flamenguista, diz que bem jogou Mas o Alisson nem sequer trabalhou Flamenguista, conta outra, você não engana ninguém O choro é livre e o cheiro também Uma vez cheirinho, sempre cheirinho, cheirinho sempre eu hei de ser O meu maior prazer e pra final passa vergonha em rede nacional Perder, 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 uma vez cheirinho, cheirinho até morrer